Orestes, eu, Dóris, lembram? Mas o que é que você está fazendo aqui, meu amor? Peraí, eu que tenho que perguntar. Você não devia estar em São Paulo? Cadê ele? Mas ele quem? O alemão. Que alemão, Orestes? O alemão, o dado. Ele não está nesse hotel? Orestes, por acaso você voltou a beber? Não, não bebi, não. Não bebi. Lógico, é óbvio que o falso se enganou em alguma coisa. Mas já que eu estou aqui, eu estou há muito tempo cismado. Eu quero saber quem é esse homem que está escondido. Você acha que eu vim para cá com um amante? Isso, eu quero você abaixado, procurando. Debaixo da cama. Procura, Orestes. Olha, aqui temos o banheiro, ali é o guarda-roupa. Por que você não experimenta ir procurando o guarda-roupa, hein, Orestes? Ah, que eu vou arrebentar minhas costas. Eu não estou entendendo mais nada. Dória, você anotou direito o que o falso disse direitinho? Anotei? Isso é uma conspiração. Ele quer me ver pelas costas, ele me odeia. Dória, espera aí. A agenda, vem na agenda de direito. Dória. Cuidado. 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 Cara, mais uma dessa e o morro. Você mandando ele procurar no guarda-roupa. Você é um débil. Você não sabe que guarda-roupa, closet, é a primeira coisa que todo mundo vai procurar? Desculpa, eu sou novo nessas paradas. Depressa, depressa. Eu juro que estava anotado aqui, doutor Orestes. Muito mal explicada essa situação. Orestes, de repente você e essa zinha se esgueiram para um hotel e você ainda finge que eu é que tenho que dar explicações? Bárbara, sou eu, sou assistente pessoal e transferível. Minha ladra pessoal, você quis dizer, né? Porque foi só eu sair dois dias de perto e você já agarrou o meu marido. Não, meu bem. Eu vim até aqui para fazer o dado, assinar esses documentos importantíssimos. Cadastro de banco? Alguém viaja 60 quilômetros do rio até aqui por causa de uma assinatura num cadastro de banco? O Fausto disse que era urgente. Ah, Orestes. Orestes, você não teve... Você não teve nenhum cuidado de uma desculpa decente. Eu vou arrancar, eu juro. Eu vou arrancar até o teu último tostão num tribunal. Bárbara? E você? Para de chorar. Bárbara? Doutor Orestes? Não, não tira tostão, não. Bárbara, por favor. Mas você ainda está desse jeito? Eu só estou botando tudo na mochila. Aliás, ia ser um prejuízo terrível largar seus trapos para trás. Se manda antes que ele volte. Bárbara, Bárbara, pode berrar quando quiser. Aí eu pedi o quadro do dado, me indicaram esse aqui. Depois, você mentiu que estava em São Paulo. Você mentiu. Mentir. Mentir, senhor Orestes. Você nem desconfia, por quê? Será que não deu para reparar nada diferente em mim? Reparar? O que é? É o cabelo que está diferente? É o vestido? É outro? Ah, os brincos. Ah, não sei. Eu não sei fazer esse jogo. Não sei. Quatro quilos, Orestes. Orestes, olha. Eu perdi quatro quilos, Orestes. Puxa. Não é que perdeu mesmo?